Hello, amores! Sejam bem-vindos ao canal Listevam, a Grudas Comprinhas. Essa é uma prévia do vídeo de hoje. Eu estive lá na loja Shell Pink, gravei peças incríveis pra final de ano. O preço da loja é excelente. Eles enviam, tá? Por ônibus e correio. Eu vou explicar tudo no vídeo pra vocês. E eles têm peças baratas e, o melhor de tudo, tem plus size, BMG, aceita cartão e abre até aos sábados, tá ok? Então, no vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês. Essa é só uma prévia pra vocês ficarem alucinadas com o tanto de coisa bacana que tem lá na Shell Pink. Vai lá no Instagram que tem muita peça incrível pra vocês, tá bom? Chega de enrolação e vamos lá ver o vídeo. Já deixa o seu gostei. Vamos lá, meninas! Hello, amores! Sejam bem-vindos ao canal Listevam, a Grudas Comprinhas. Viemos mais uma vez aqui na Shell Pink. Chegou muita novidade, então, claro, a gente não podia deixar vocês de fora, tá? Seguinte, a loja fica aqui no Valtier Premium. Eles mandam por ônibus, porém é 300 reais, né? Mínimo 300, né? 300 reais. E quem não puder vir, não conseguir pedir encomenda, dá um pulinho na loja ou pede assessoria que nós também compramos pra vocês, tá? Vou mostrar tudo com detalhe. Segue eles lá no Instagram. Tem o Instagram da loja. Quem me tem também no Instagram, vai lá que eu vou postar fotos, tá? Então, vamos lá ver tudo que tem de novo por aqui. Não esquece de já deixar o gostei no vídeo que é muito importante. E quem vinha aqui na loja, fala que veio do Listevam, a Grudas Comprinhas, tá? Então, vamos lá mostrar tudo que tem aqui na Shell Pink, Valtier Premium, a qualquer horário mesmo. Segunda a sexta, das quatro da manhã, às quatro da tarde de sábado. Das quatro às duas de sábado. Então, quem trabalhar de dia de semana, consegue vir no sábado. Então, chega de enrolação, que vocês querem ver as peças. Então, vamos lá mostrar tudo que tem de bom por aqui. E o preço é muito bom. Aqui me ajudar... Essas são as pedrarias, tá? Aham. Digital de pedrarias. Digital de pedraria. Vamos mostrar uma por uma? Ai, gente, ó. No vídeo, dá pra vocês verem. Ó, tá até brilhando. Com certeza, vocês estão vendo tudo. Olha que linda. Essa é a calça jeans, uma das mais bem vendidas que eu acho. Ai, que linda. Olha. Olha de bicicleta, pra quem gosta. Uma graça. É, bordada... Como é que é? É a lei... Digitalizada. Digitalizada. Olha, 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 gente. O preço a gente não falou. Essas são 30 reais. 30 reais. Pra sair 30, se a cliente vir aqui na loja comprar, quantas ela tem que comprar? Três peças. Três peças, sai 30, tá? E o tamanho? Ai, olha, palha que tem. PMG? Olha. Gente, mas não fiquem tristes que tem plus size, hein? Aguarda aí no vídeo que vai ter plus size. Mostrando tudo com carinho, pra vocês verem todos os detalhes, tá? Essa aí, a cabine telefônica, uma também não. Ai, que linda. Olha, olha, olha. PMG, dá. Gente, que coisa mais linda. Olha. Olha, olha, olha que coisa mais linda, tá? A gente tá mostrando os detalhes com calma, pra dar pra vocês verem. Ó, os brilhos. A partir daqui, ela já são de 25, tá? 25 reais. Também PMG. Essa daqui também tem detalhe, não, né? Não, essa tá sem pedraria, mas eu tenho com pedraria. Tá, com pedraria também. Ó. Os detalhes. Tá dando pra ver tudo certinho no vídeo, gente. Tá, essa é lisa, né? Sem pedraria, né? Essa é com pedraria. Graça. Gente, vai ter também, lá no canal, lá no Instagram, vocês conseguem ver todos os modelos. Paris? Paris, né? Tá escrito, né? Isso, Paris. Legal. Ai, que linda. Bem delicada. Bem delicada mesmo. Ó, e quem for fazer encomenda comigo, esse é o momento de vocês ir salvando as fotinhas aí no celular de vocês, tá? Ó, a indiana, né? Mandala. Mandala. Muito bem procurada. Deixa eu mostrar de longe ela. Fundo rosa ou fundo branco, né? Fundo ófio ou fundo branco. Ah, é ófio, né? Ah, tá. Viscolaica atrás. Esses aqui são do quê? Viscolaica também? Tudo viscolaica. Viscolaica atrás e crepe na frente? Mais delicada, tá? Ai, que gracinha. Bem colorida. Linda. Tem outras cores? Tá atrás? Essa só no off. No off, tá. Ó. Uma graça, gente. Uma peça, 25 peças, mais uma da torre. Essa, tá? Linda. Bem colorida. Ah, tem uns strassinho no cabelo, né? Isso. Ai, que linda. Ó, no chique tem uns strass. Essa é uma peça de 30 reais. 30? Tá. Tem a remessa que chega dela e todas as que vem aqui. Uhum. Essa também, 25. Linda. Uhum. Lindona. Gente, eles têm super bom gosto, hein? Já. Ó, o 25 eu tenho ela que são de diferente. Uhum. Outras cores, né? O do verde, tá? Uhum, tá. Eu gosto do full-off. Tá. Uhum. Também tem, assim, ela mais comum. Tem muito brilho. Legal. Uhum. Tem pra todos os gostos, né? Isso. Essa daqui? São as plus size, tá? Plus size. E o tamanho? PMG das plus size. Veste até que tamanho? 48, 50, 52. Até 52. Você tem um tamanho P, um tamanho 48. Nossa, mas ela é grandona, gente. Serve tranquilo. E qual que é o valor? 25 reais. Muito barato. 25 reais. Ó, e tem várias estampas. Isso que é o bacana. Ah, outra coisa. Se vocês falarem ali, eu quero que vocês busquem assessoria, pode deixar reservado aqui. Eu só busco, né? Pode deixar. Eles só vêm, eu só vêm e busco. Ó. Plus size, tá? Plus size. Plus size, legal. Assim, mais colorida, mais estampada. Uhum. Estampas. Legal. Mais colorida. Uhum. Com fundo azul, diferente. Ah, azul bebê. Que linda. Bem delicadinha. Bem delicadinha. Essas daqui já são as bordadas. Bordadas. Vamos mostrar agora as? As peças de 25 reais. 25 bordadas. Legal. E o preço? 25. 25 reais. Ai, que linda. Ah, deixa eu mostrar aqui a alcinha. Mostra a alcinha aí dela. Olha, gente. Tem um detalhinho aqui, ó. Fica tipo uma cigana, talvez, com regata. Linda. Adorei. Amei. É o que o tamanho? PMG? PMG também. Legal. Ai. Essa é uma luta chamada blusa de gosto. Linda. Ai, muito amor. Quanto é? 25 também? Sim. E o material delas? Bisco lycra. Bisco lycra? Legal. Bacana. Estão mostrando tudo, hein, gente? Tem que pedir uma nossa de mostrar os braços. Os bracinhos, né? Até o G também, né? Tem, gente. Legal. Ai, olha essa que legal. Tem essa no verde, no laranja. No laranja. E no preto. No preto. Ah, tá muito linda essa. Adorei também. Gente, tem pra todos os gostos, idades, estilos. Olha essa que linda. Vamos mostrar as alcinhas aqui? Ai, gente. Peraí, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Ela tem umas... Como é o nome disso? Pérola? Umas pérolas. Umas pérolas. Ai, que charme. Muito linda. Ela tem de manguinha também. Sem estrais, pra quem não gosta de muito brilho. Ah, legal. Mesmo preço? A minha escola é pra 20 reais. Tem outras cores? Essa tem outras cores. Tem também? Isso, variedade. Legal. Essa daí é linda demais. Ela é sem manga, tá? Aham. Também. É igual a chukers, né? Isso. Linda. E quanto é? 25. Só isso? Muito barato. No preto também. No preto também? Agora, mulherada, senta aí que vocês vão cair dura. Olha os vestidos deles. Que coisa mais linda. A Dani vai me ajudar mostrando um por um. Quanto que é no atacado? 60 reais. E no varejo? 70. Atacado acima de? 3 peças. E o tamanho? PMG. Ai, gente. Pra passar a final de ano, fala sério. Se não é muito barato. E PMG, você falou? E o material? Eles são crepes. É, crepes. Todos bordados à mão. E tem bojo, pelo que eu tô vendo. São bojo. Bordado à mão. Fala sério se não tá barato. Gente, bordado à mão, vocês colocam na máquina e fica tranquila que não vai cair as pedrinhas. Ai, que lindo. Também bordados à mão. Ai, deixa eu mostrar os detalhes. Vem ver. Ai, tem ele no preto. Peraí. Olha, gente. Ai, que... Olha, bem romântico esse. Ai, deixa eu mostrar. Peraí. Olha que coisa mais linda. Ai, super delicado. Olha ali em cima. Ah, não. É muito lindo. Quanto é? 60 reais no atacado, 70 reais. Ah, o mesmo valor? Ah, gente, não. Tem esse também diferente. No Instagram tem foto na manequim? Esse ainda não. Não? A gente vai colocar. Vai colocar? Ai, coloca aqui. Elas vão surtar. Ó. Ai, olha. Aqui que você pode colocar. Sim. O braço. Lindo, 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 lindo. Também bordados à mão. Todos eles são bordados à mão. Tudo à mão, né? Tudo à mão. Ai, gente. E tem outras cores. Tem azul, branco, né? Tem azul e isso. Olha que lindo. Olha aqui. Ah, gente. Vocês têm que passar aqui. Roupa de final de ano. Esse tecido é um tecido jacar bordado. Ah, esse é um luxo demais. Entendi. Tem outras cores. Ele é super encorpado, o jacar, né? Ele fica bonito no corpo. Tem outras cores? Tem. Tem? Legal. Olha esse. Que glamour. Ah, é bem sexy esse. Gostei. É crepe também, né? É crepe. Isso. Ah, o branco. Vamos mostrar o branco? As meninas gostam de roupa branca para o final do ano. Esse daí é igual o rosinho que a gente mostrou, né? Esse é um dos primeiros. Ai, gente. Olha aqui. Lindo. E é super romântico, né? Ai, amei. Amei, amei, amei. Vamos para o próximo. Esse aí a gente mostrou. Olha, gente. Tem outras cores, tá? Tem rosa, tem preto, tem azul, tem branco. Se vocês têm superstição de passar virada do ano colorida. Ah, eu gosto de passar de branco. Eu gosto de passar de rosa para trazer amor e esperança. Eu não sei o que que traz. Ó, tem tudo aqui. Tudo aqui na Shell Pink é garantido. Que vocês vão sair satisfeitas e com roupas, peças super estilosas para vocês. Ai, olha esse que lindo. Esse aqui é diferente, tá? Uma das peças únicas. Ah, não. A gente tem que mostrar. Um detalhe. Ai, gente. Olha que coisa. Meu, aonde vocês vão comprar vestidos como esses? R$ 60,00 no atacado? R$ 60,00. E alguns modelos, eles não descem reto, descem com a sainha mais soltinha. Então, até acho que para quem tem uma barriguinha aí, vai ficar legal. Olha esse, que lindo. Isso também é peça única, tá? Ah, lindo. É uma peça única, então, tem que vir e buscar logo, né? Se não ficar sem, gente. Ai, gente, olha que lindo. É tipo um creme. Qual que é a cor disso? É tipo um, não sei se no vídeo, é como creme, né? Ó, tem o preto também para passar o Natal com um pretinho básico. Gente, preto vai com tudo. E com esse colar, que é colar, na verdade nem é colar, né? Com esses acessórios aí do vestido, vocês vão arrasar. E pode lavar sossegado, que não vai cair. Vamos mostrar aqui mais as blusinhas? Parte de moda blogueira, que vocês cobram tanto. Li, grava moda blogueira. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se vocês forem lá no meu Instagram, tem umas fotos minhas com uma camisa daqui. E assim, super ok. Eu peguei uma G, serviu, ficou bacana. Então, quem está usando aí G, 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 serve legal. Porque eu levei uma, usei no meu aniversário, vocês veem aí no Instagram. E serviu, ficou bacana, tá? Então, tem do P ao G, né? Isso, do P ao G. Só que o G, voltando a dizer, serve GG, tranquilo. Fiquem em paz. Ela é algodão, tá? Ela é algodão, eu usei. Não fica parecendo a barriga. Fica ótimo, tá? Vamos lá. Me ajuda. Ah, vamos mostrar as estampas, né? Tem umas frases diferentes, tá? Ah, legal. É, essas daqui, ó, quando eu vim, não tinha. Rica. Rica daquilo que o G... Ai, gente, olha que legal. Amei. Essa também não tinha. Essa também não. Três mandatos novos. Offline. Ah, amei. Gente, adorei. Vamos mostrar tudo? Que vocês gostam de ver todos os detalhes. Supere que dói menos, né? Obrigada de nada. Frases em inglês. Game over. Game over. Legal. E eles tem no branco e no preto. Esses aqui são cropped? Esse aqui tem no cropped. Isso. Vem da Pela Náfia, tá? Legal. Tem preta dessa também? Dessa tem algumas no preto. Tá, legal. Uhum. Legal. Ó, gente, eu vou mostrar com calma. Vocês gostam de ver, né? Que eu sei que vocês gostam de ver todos os detalhes. Li, grava com calma que eu quero ver os detalhes. Então, a gente vai gravar com calma. E elas são compridinhas, gente. Ó, elas não ficam curtinhas. Gente, eu sei que a preocupação de quem, às vezes, é mais gordinha, assim, igual eu, tem preocupação. Será que vai ficar legal? Fica. Eu tenho uma e ficou excelente. Ele tampa a barriguinha tranquilamente. Vamos mostrar essas aqui? De cima? Gente, também, ainda dentro da Shell Pink, blusinhas lindas de... Qual que é o tecido mesmo? Visco Lycra. Visco Lycra. Que elas vestem super gostosinho no corpo. Quinze reais? Quinze reais. Baixaria, hein? E o tamanho? PMG delas. PMG. Então, várias estampas, gente. Tem escrito amor. Honey, querida. Chique. Signo de sono com acidente. Ah, é minha cara, esse vermelho. Muito legal. Atura ou surta. Paris. Tem muita opção. Ah, ela vai me mostrar. A gente amarrada. Ah, que é blogueira, né? Isso. Honey. E quanto é? Essa quinze reais. Quinze? Amarração dupla. Amarração dupla. Essa tem o preto, cinza e off. Legal. PMG, né? Isso, PMG. E é viscolaicra também. Amor. Essa tem dois modelinhos. Você pode usar assim, por dentro da calça, ou nozinho. Ah, legal. Ai, gente, que estilo. Muito estiloso. Uma baby look. Baby look, quinze também? Cinze reais. Também viscolaicra. Viscolaicra. E tem várias estampas, né, gente? E estampa é o que não falta aqui na Shell Pink. Vamos mostrar mais a Arara, que a loja é enorme, gente. Vocês vão surtar e ter que vir cedo pra vocês ficarem tranquilas e ficar as horas se vocês tiverem que ficar aqui dentro. Vou mostrar rapidinho pra vocês, que vocês merecem. A peça no manequim, que linda que fica os vestidos deles. Gente, é muito barato, não é? Vocês vêm aqui, procuram a Dani, procuram o pessoal que atende aqui. Eles são super simpáticos, atendem a gente super bem, são super atenciosos. Ai, olha que coisa mais linda. E no atacado, sai sessenta reais, certo? E no varejo, setenta. Pra sair no atacado? Três peças. Minimamente três peças. Três peças. Olha as blusas aqui, que a gente mostrou lá dentro. Muito lindo. Gente, olha que coisa mais linda as calças deles. Quanto é a calça? Duas por cinquenta. Duas por cinquenta. Na promoção. Tem outras cores. Tem outras cores. E o tamanho é do P.O.G.? P.O.G. P.O.G. Ai, gente. Quem vir aqui pra região do Brás é parada obrigatória. Ó, os vestidos vêm, gente. Vêm cedo. Compra, revende na região de vocês. Ou quem for usar mesmo. Pra uso próprio é muito barato. E quem for revender, gente, dá pra colocar uma margem e ganhar muito dinheiro. Tá? Blusinhas, blogueirinhas, nunca sai de moda. Vocês vão comprar, vão revender. Vai ganhar dinheiro. Tá? Tem as blusas ali. Deixa eu mostrar aqui. Que aqui tá melhor a iluminação. Ó, mostrar de novo que vocês merecem todo carinho. Cuidado aí de mostrar peça por peça. No fundo preto, tá? No fundo preto também, né? Na cor preta. Gente, por favor. Quem vir, fala que veio do Listevam a grudas comprinhas. Pra ajudar a fortalecer o canal, tá? Que aí o pessoal vai chamar a gente mais vezes pra gravar. Quem for encomendar, mínimo 300 reais. Eles colocam em ônibus. Correio não. Só ônibus, né? Por enquanto. Correio também põe. Mas é mais ônibus, né? Isso. Mínimo 300, tá? Então, não esquece de dar um pulinho aqui. O voucher premio é super tranquilo de achar. Não tem segredo. Vocês encontram. Eles estão aqui no térreo. Dinheiro ou cartão. Aí vocês conversam aqui com eles no dia. E quem quiser assessoria, contrata a nossa equipe. Que nós também... Vocês deixam separado aqui com a Dani. Ali, né? Com a Dona Li. Deixa separado que a gente vem. Busca pra vocês e manda por correio. Tá bom? Caso... Hã? Terreo Loja 111. Terreo Loja 111. Mas eu vou deixar o cartãozinho aí do lado. Pra vocês virem e não errar o caminho. Por favor. E atentem-se ao horário. Aqui fecha dia de semana 4, né? 4 da manhã às 16. Das 4 da manhã às 16. Da sábado. Das 4 da manhã às 12. De sábado até às 14 horas. Fiquem atentos ao horário. Senão vocês vão chegar aqui. A loja vai estar fechada. Vocês vão falar... Poxa, ali... Fui e tava fechada. Não. Tem que tomar cuidado pra não perder a hora. Tá bom? Tudo aqui na Shell Pink. Deixa seu gostei. Vai lá seguir a loja no Instagram. E deixa, claro, um comentário aí embaixo do que vocês gostaram. O que vocês querem que eu volto pra gravar mais que a gente vem. Tá bom? Amores, o vídeo foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esquece que a gente tá na reta final. Agora de final de ano. Então o braço tá muito cheio. Tá muito lotado. Quem for querer assessoria. Procura com antecedência com a gente. Porque eu não vou ter vaga pra todos os dias de dezembro. Porque tá muito cheio lá. Tá? Hoje foi impossível conseguir andar lá no braço. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu gostei. Se inscreve no canal. E me segue lá nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!